E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Green Soul Galera, o vídeo de hoje tá espetacular, nós vamos começar a construir a nossa fortaleza aqui galera Dei uma farmada violenta aí, postei um vídeo ontem e vocês viram aí E agora nós vamos conseguir, pelo menos levantar as paredes laterais ali E botar algumas coisas pra fazer, tá galera, então vamos focar agora no vídeo aqui, tá galera E vamos que vamos, mas antes eu gostaria muito de pedir isso aqui pra vocês, ó galera O like, arrebenta aí embaixo no like, conto com o apoio de todo mundo aí Eu quero ver se vocês são carne de pescoço mesmo galera, vamos que vamos, tá Se inscreve no canal se você não é inscrito e marca aquele sininho também pra ajudar na notificação Galera, programação muito importante aqui no canal porque o YouTube não notifica Então é o seguinte, às 12 horas, às 16 horas e às 20 horas pode aparecer no canal mesmo se não receber notificação Que tem vídeo, o canal tá 100% organizado, conto com o apoio de todo mundo, beleza O grupo aqui no Facebook tá aí embaixo na descrição, beleza Só clicar lá, pedir que o Tubarão aceita, beleza Vamos lá, vamos entrar aqui nessa parada aqui e vamos, opa Ô bagulho de clã, hein Podia vir logo essa parada aí, galera Eu tô achando estranho galera, que não tá vindo evento pra mim aqui na parada aqui, cara Eu não sei como é que tá de vocês aí, mas diz aí, diz aí como é que tá de vocês Olha isso aqui galera, essa parada aqui não tem nada na horta E olha essa Umas plantinhas maiores e outras menores galera, olha isso Caraca, que decoração top, tem uma armadeirinha aqui Curti demais galera, curti demais Vamos guardar o que tem que guardar aqui, tá galera Vamos guardar o que tem que guardar aqui Pra gente poder, ô essa parada aqui, cara Eu quero isso aqui, eu quero muito isso aqui, cara Tô farmando pra conseguir essa parada aí, beleza Vamos lá, vamos lá, vamos jogar pra cá essa pedra aqui É, não tem mais o que jogar não, né galera Vamos ver aqui, o que a gente consegue coletar aqui Se tem alguma coisa pra gente coletar aqui, ó Tem um bifão aqui, show de bola Precisa de madeira, só que essa madeira aqui eu não vou utilizar agora Não vou utilizar agora, joga pra cá Vamos jogar pra cá madeira Porque a madeira vai ser o foco da nossa Parece que tá de dia, tá galera Eu não sei muito bem quando tá de dia, quando tá de noite, tá Joga pra cá, beleza Isso aí mesmo garoto, isso aí, ó E aqui galera, é aqui, não tem madeira A gente tinha que ter botado madeira pra fazer Deu uma travadinha aqui galera Ah, deu uma travadinha aqui meu jogo Deu uma bugadinha ali, hein galera Pô, tá louco Beleza aqui, ó Olha isso aqui galera, olha isso aqui Não adianta de nada, cara Ah Funda 15 Ligotes De cobre Lingotes de cobre Que porcaria é essa galera Lingotes de cobre Vamos ver aqui, ó Pera aí Tem esses pedregulhão aqui Vamos pegar, tá galera Lingotes de cobre, cara Aonde a gente faz essa porra? Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Que parada é essa daqui Beleza, quer ver? Ah Lingote de cobre, né Beleza Vamos agora aqui Vamos ver o que precisa aqui pra gente fazer esse lingote de cobre Precisa de... Ih, essas paradinhas aqui é maneiro Fazer um de ouro Eu tenho essa pedra aqui Estanho Não lembro se eu tenho essa aqui não Acho que eu tenho, galera Ó Essa ou essa daqui, tá? Vamos lá Vamos pegar o que tem mais lá A gente pega E a gente vai fazer Cinco lingotes de cobre Tem oito aqui Beleza Vamos ver aqui Aqui que a gente vai matar aqui, ó Tem vinte É Vamos utilizar esse aqui, galera Vamos utilizar esse aqui, beleza Show E vamos botar aqui Dá pra poder fazer diferente, né, galera Dá pra poder fazer diferente aqui Bota combustível Infelizmente vou ter que gastar a madeira aqui, né Eu vou poder fazer uma paradinha ali, tá, galera Mas vamos lá, vamos lá Lingotes de cobre Beleza Show Opa, tu balão tá perdido aqui Vamos lá O que a gente tem que fazer aqui, galera Qual a nossa ideia aqui, tá? Nossa ideia é fechar isso aqui tudo aqui Fazer uma fortaleza aqui, tá, galera? Então vamos começar aqui Vou ficar nessa meiuca aqui Beleza Vou ficar nessa meiuca aqui Pra gente começar a construir nossa parada aqui, tá? Aqui, beleza Não sei se eu deixo porta pra cá, galera Ou não Apesar que a gente pode construir até aqui, né, galera? Vamos ver, vamos ver rapidinho O chão O chão a gente consegue construir até aqui, ó No final, galera Sem espaço, né? Se eu fizer uma parede aqui Aqui dá pra fazer Um dois por dois Um três por três Pode ser, galera Pode ser Vamos fazer o seguinte aqui Vamos fazer uma parede aqui, ó Aqui a gente faz uma parede Aqui faz outra Aqui faz outra Aqui a gente faz uma porta Beleza? Parede, né? Parede, 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 parede Vamos deixar essa parte aqui de fora aqui, galera Vamos deixar essa parte de fora aqui Vamos, 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 vamos Vamos colocar uma porta aqui lateral, galera Vamos colocar uma porta aqui lateral Vamos botar uma porta aqui lateral Beleza, show Parede aqui, ó Vamos fechar aqui bonito aqui, ó Beleza Aqui a gente pega e mete outra porta Tá maneiro Fecha aqui O ideal seria só se fosse porta, né, galera? E aqui a gente mete outra porta Show Fechou, hein, galera? Fechamos aqui bonito aqui, ó Fechamos aqui bonito Tá maneiro, ó Esparada de baú Tudo organizado aqui, ó Tudo organizada Beleza Aqui tem a porta Esse baú ficou de fora Mas depois eu vou dar uma ajeitada, tá, galera? Vou dar uma ajeitada Pra gente upar o... Upar a parede A parede, nego, não destrói aqui não, né, galera? Vamos, vamos upar a parede aqui A gente precisa de... Ah, precisa dessas paradas aqui, galera Cadê? Não dá pra mim saber que porcaria é essa daqui, não Pedra aí Ah, já sei, galera Já sei Quer ver? Vamos ver se a gente tem pedra Pedra a gente tem aqui, né? Vamos ver Vamos ver de novo aqui Porra, o barão tá meio... Lelé da cuca aqui, hein, galera Ah, pedra nós temos A gente não tem uma madeira Então a madeira a gente pega aqui, ó Eu tinha armadeira aqui, galera Eu tinha armadeira aqui Eu lembro que eu tinha... Umas tábuas aqui Cadê? É aqui, ó Ah, falei que eu tinha? Beleza, beleza Vamos ver O que a gente vai fazer é o seguinte Vamos ver o chão O que precisa do chão? O chão, beleza Dez Tá bonito A gente precisa de pedra, galera A gente precisa de pedra Eu vi pedra Tinha pedra pra cá Bota aqui, ó Pedra, ó Vamos jogar Essas tábuas pra cá, galera Não, vamos fazer o seguinte Vamos organizar as tábuas, legal Beleza Joga pra lá É, vamos jogar esse pedregulho pra lá Jogar essa parada pra cá Beleza, beleza Vamos fazer o chão primeiro, galera Por que o chão primeiro? Por que o chão, galera? Dá pra gente Depois trocar o rebaú, né? Esse que é o grande detalhe da parada Vamos fazendo ali, ó Show Acabou a tábua Vamos ter que botar mais tábua pra fazer, galera Vamos ter que botar mais tábua pra fazer aqui Tá vendo aí? Nós temos vários caixotes aqui boladão Temos vários caixotes boladão ali pra gente poder trocar, tá, galera? Mas vamos aqui, ó Vamos botar a tábua pra fazer aqui, ó Beleza Beleza, show Vamos colocar aqui Tá bonito Sabe que a gente tem que farmar bastante tábua aqui, hein, galera? E madeira Tábua e madeira pra gente poder pegar essas pedras, tá? Vamos colocar essas pedras aqui pra fazer aqui, ó A gente faz aqueles pedregulhão Aqueles pedregulhão vai... 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 Vamos precisar dele, galera Vamos precisar dele aí Beleza É aqui A armadeira é aqui, ó A armadeira era aqui Show Aqui eu não sei Aqui é o couro, ó Parada começando a fluir, galera Parada começando a fluir, ó Essas... Ah, tem pedra pra caramba daquela ali, galera E eu deixei lá dentro Né? Ó Tem aqui Tem essas paradas ali Mas não sei pra... Vamos jogar pra cá Beleza, show Aqui tem um baú aqui, ó Aqui dá pra botar um baú aqui, hein, galera Eu dei mole O que que eu posso fazer? Eu vou fazer o seguinte Vou fazer o seguinte aqui, ó Vamos lá Vamos mover aqui Vamos mover esse aqui, ó Vamos mover ele Opa Peraí, tuba Aqui, ó Colocar ele aqui, ó Galera, ó Show Vamos colocar esses... Vamos virar esses baú aqui Pra gente poder... Enxergar ele Vamos virar esse outro aqui Boa Show Porque aí senão a gente não enxerga ele, né, galera E aqui a gente pega um baúzão desse aqui, ó E joga aqui, ó, galera, ó Joga aqui pra ficar bonito aqui, ó Construir aqui, ó Belida Show Tá bonito, galera Tá bonito Olha o baúzão Topzera Apesar que esse baú aqui é o pequeno, né O baú grandão mesmo é esse aqui, ó Tá aqui dentro aqui, ó Cadê ele? Tinha um baú grandão aqui Preso aqui, galera Aqui, ó É, vamos botar lá Vamos botar lá Vamos botar ele lá Show Dá pra botar? Não dá pra botar lá, não Mas vamos deixar ele aqui, ó Vamos deixar ele aqui Show, galera Show É, vamos lá Vamos lá Estamos começando devagarinho, né, galera Devagarinho Ajeitando nossa caxanga aqui, tá, galera Pega aqui, ó Joga pra cá Beleza Essas paradas aqui tem que jogar pra lá, galera Tem que jogar pra lá essas paradas aqui, ó Vamos aproveitar e organizar aqui, galera Vamos aproveitar e organizar nossa caxanga aqui, tá Beleza, beleza E vamos lá, vamos lá Fiz errado A porta era pra ser ali, né Se a porta é ali Ó Joga pra cá, beleza Eu juro que eu tinha visto Ah, aqui, ó É aqui, ó Que tá Pana aqui, ó Beleza Pô, eu juro que eu vi essas paradas aqui, galera Ah, aqui, ó Olha quanto a gente tem, galera Topzera, hein Tá bonito, hein Couro Aqui a gente deixou em branco, né Galera, quem me deixou em branco aqui, ó Joga pra cá, beleza Galera, esse jogo aqui é gameplay São poucas dicas É só vocês verem como é que eu tô organizando minha caxanga, tá Pra poder ficar top, beleza Aqui, galera Essa parada aqui, ó Que faz daquele bagulho de ouro lá Entendeu? Que faz aquela parada de ouro lá Beleza Joga pra cá Vamos ver aqui Aqui tem tábua, né, galera Aqui tem tábua Essa pedra aqui, ó lá Esse pedregulhão é lá Depois a gente tem que organizar onde fica as pedras legais, tá, galera Beleza E a tábua, cara Tábua, eu fiquei sem lugar pra botar a tábua, né Beleza, beleza Beleza, beleza Aqui, ó Deixa essa parada pra cá Tá maneiro A tábua eu vou colocar aqui num baú desse aqui vazio aqui Vamos botar a tábua aqui Isso aí A gente vai ficar aqui assim, ó A gente vai farmar desse jeito aqui, tá, galera Desse jeito aqui Vou sair aqui no mapa aqui Vamos ver aqui, ó, galera As paradas pra fazer, ó Tem... Já fizemos três, galera De quinze, ó Já fizemos três, ó Lingote, galera, ó Ih, ó Tem paradinha aqui Que a gente fez, hein, galera, ó Show Ó o lingote aí, galera Já fez três, cara Topzera, galera Topzera mesmo Vamos passar aqui pra ver se tem alguma coisa no mapa E algum evento no mapa Se não tiver, eu encerro aqui, tá, galera Porque, cara Não vem evento, cara Olha isso, galera Deixa no comentário Cara, depois que a Kefi assumiu Essa porra ficou estranha, malandro Ficou estranha Galera, espero que tenham gostado do vídeo aí Tamo junto Abração Fui Fui Tá, tchau Tchau Obrigado.